DJ Vambas é muito louco, o moleque é muito brabo Come as piratas e deixa ela de lado PEDJ, 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 PEDJ PEDJ, Alexandre Vargas, Márcio, Fernando Fantástico PEDJ, 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 PEDJ Joz aqui, você tá diferente, caralho PositaSk, você tá diferente Tenta, tô caixareta, vai mulher experiente Sentando na Berす atomic bombas PEDJ,� custaidet, PEDJ, 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 PEDJ IMAGE IMAGE SANNAH IMAGE снимis Paralho, rola só Liguei pra caa hoje Paralho, tá em casa, tá em casa caralho, tá em casa, tá em casa Hoje eu vou te acionar pra mais tarde, eu vou dar uma mamada Tá em casa, aí, tá em casa Hoje eu vou ligar na Bruna pra mais tarde, ela dá uma mamada Tá em casa, tá em casa Vou ligar ela, cara, vai mais tarde, ela dá uma mamada Tá em casa Tá em casa, tá em casa DJ Alexandre Vox, Márcio Fernando Van Basten Alguém tem que pagar o voto essa noite, hein É Fernando, tá em casa, Carla, tá em casa Camila, tá em casa, caralho, tá em casa Bruna, tá em casa, caralho, vai, caralho Ele foi fulido, como eu sou que eu ia passar de lá, vai te dar uma mamada Então chupa, piranha Então chupa, safada Diz pra mim que você sai em casa Que hoje tu vai dar uma mamada Foda, foda, foda